Música Eu sou o João, sou o Thiago, e nós somos do Inhearings. Música Ah, eu ouço mais internacional, cara. É, mais internacional. Depende, tem vezes que eu passo um tempo só ouvindo banda nacional, outros só ouvindo banda internacional, às vezes os dois. Música Música Cantada. Cantada. Música cantada, é. Música Putz, os dois, depende. Às vezes a veterana lança um material que eu não gosto, tipo... Não é? Porque às vezes, não sei. É que banda iniciante, quando você sabe que é iniciante vai ver o material, você cria uma expectativa. É. Eu acho que é o mais legal. Acho que é o mais legal. Música É que eu acho assim, a língua portuguesa, ela é difícil de escrever quando se trata de música pesada. É, pra você cair, você ficar muito no limite entre ficar tosco e ficar bom. É. Eu acho que se o cara souber escrever, tipo, o português é animal. É, se bem escrito, eu acho que fica bom. Música Eu prefiro show. Música Dúvida cruel. É, mas acho que pela proximidade do público, eu acho que show também. Música Putz. É, os mainstreams pagam, né? Mas o underground, a vibe é muito mais legal. Ah. Então eu acho que... Talvez pelo... Mas eu acho que underground. É, talvez pelo gosto musical, eu acho que o underground eu iria mais pra ver as bandas. E o mainstream eu iria mais pelo evento, assim, sabe? É. Mas, não sei. Putz. É que não adianta ter mil e não prestar atenção no que você tá fazendo, cara. É, tem essa. Tipo... É, às vezes eu prefiro, sei lá, cem, vai? Que tem um mais pro... Que curte mesmo do que mil que tão ali só esperando... Sei lá. A banda pro festival. É uma vibe meio prog assim, né? Tem uns corais, tipo... Nossa, é... Tipo, não é muito a minha praia, assim... É, também não é muito a minha praia, né? É bem rap, assim, bem feliz, assim... É meio prog, eu acho, tipo... O baixo é animal, tipo, é bem funkeado, tem uns rap, né? Fudido, o baixo é fudido. Não, tipo assim, o instrumental é muito bem executado. Lembra um pouco o Living Color, né? É. Tipo, tem o funk do Living Color e tem, eu acho que um pouco do prog do Dream Theater, assim... Sim, sim. O mais antigo, assim, sei lá. Caralho, mas essa voz não é estranha não, cara? Eu não sei, mano, tem ideia do que seja. Porque não é o tipo de som que eu consumo, assim, né? Tá difícil, tá? Eu acho que eu não vou assumir com o que, né, cara? Mas eu acho que é bem essa vibe no momento que você falou, tipo... Meio Living Color com o Dream Theater, tipo... É. Caralho, porra, mas os arris são foda. É. Uma puta banda, uma puta banda, pelo visto. Só não curto vocal muito, assim, porque é limpo, tipo, cantado... Vocal limpo é estranho, né? É, muito estranho. É, eu não sei, tem que chutar o nome da banda, não? Ah. Caralho, mas realmente, os caras são os puta músicos, cara. Os caras são os puta músicos. Tem uns teclados... Cara, eu não sei se é nacional, eu tenho a impressão de que é... Eu acho que é gringo, velho. É. Parece ser gringo mesmo. Americanas, acho que é americano. É. Tem bem cara de ser americano mesmo. É. Se for nacional, os caras vão de Paraguas. É. Caralho, é meio Angra, com Living Color. Então, cara. Com... Tem até coisa de Queen que eu ouvi aí, velho. Ó. Agora deu um... Uma cama de... É um som muito bem executado, cara. Muito bem executado. É, sempre que eu ouço uma banda mais prog assim, a primeira coisa que me vem na mente é Dream Theater mesmo, assim, tá ligado? Mas é... Tem essa vibe ali bem color, tem... Tem uma vibe meio final dos anos 80, assim. Tem. Tem, tem. Ó que prova, assim. Essas paradas mais emoção, assim. É. Ó. Ó. Agora entro num breakdown com... Tipo, não é o som que eu escolheria, mas assim... É o tipo de som que se tocar enquanto eu tô em algum lugar, não... Não... Eu paro pra ouvir assim, pra prestar atenção. É. É. É que o que... É que... É que... É que... Pelo menos... A mesma que é dele, assim. É... É... Eu... Tipo, não é uma coisa que eu pararia pra escutar e tal, mas se tivesse rolando assim... E essa é uma banda que vai prestar atenção justamente porque é muito bem tocado, né? Nossa, são sintetizadores. Nossa. Isso é bem lichid. Tem uma banda gringa, que é nova, tipo... Com certeza não são eles, mas que bebe muito dessa fonte, que é aquele Between the Bird and Me, eu acho. Eles têm bem essa vibe, assim, e é uma banda nova, tipo... Só que eles misturam, tipo, o Metal Extremo com essa vibe, assim. É... É... Eu não faço a mínima ideia do que pode ser. É, eu não sei o que é essa, cara. Não tenho ideia. É uma praia que eu domino muito. A hora. Mas é bom, cara. É bom. É muito bem executado. Se os caras fazem assim ao vivo... Eu imagino aquelas bandas que têm músicas de, tipo... Dez minutos, tipo... É... Eu não sei. Tipo, os prog loucos, assim. Tipo, você dormiu, acordou no dia seguinte, cara. Não tem a introdução ainda, mano. Tá ligado? Uma banda nova também que puxa um pouco pra essa vibe é o Prontest The Hero. É, mas é porrada. É, mas é paulada. Eu gosto muito do Prontest The Hero, né? Eu acho do caralho. Inclusive, essa parte lembra muito do Prontest The Hero. Mas de nome de banda antiga, tipo... Nossa, cara. Não faço ideia de mim. É emoção. É emoção. O baixo chega aqui. Não entendi. Beleza. Não entendi, cara. É, eu também não sei. Eu também não sei. O vocal feminino... É. É. É emoção também. É esse Ginger. Não tem nada do Ginger parecido assim, não sei se eu estou muito ignorante, mas não deve ter nada a ver com o Ginger, não, não é, tem que esperar mais pra frente, mas é emoção, é emoção também, é que tem um som do Ginger que como é, tipo pisses eu acho que é tipo meio nessa pegue, feito batendo na cara, o cabelo, na praia, ao amanhecer, geralmente quando tem vocal feminina eu já imagino banda europeia, tipo de metal europeu, é, europeu, isso certeza, agora eu não sei se é a mina ou se é um cara e uma mina, tipo, é que se for a mina, a mina é um absurdo, é um animal isso aí, meio Doom, meio arrastadão, assim meio, faz esse vocal limpo pra depois puxar pra esse gutural, bagulho embaçado, é, tipo, deixa eu esperar mais um pouco, é, o metal, vai vir pro Dom Pedro, ah, esse som, esse som, pode também ser participação, né, esse vocal berrado aí, não será? não, deve ser coisa do tipo do vocal, isso aí, os cara, os cara, os cara, oh, 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 flash guard é pro Blast Beat, é, europeu, certeza que é exótico, velho, certeza que é exótico, que eu não entendo, é, tipo, instrumental pesado, assim, extremo, vocal melódico de mulher, é que é bem, é bem melódico, não é aquele negócio que tem aquele, mas não é, mas não é tipo aquele melódico lírico, tipo, Nightwish, é, não, é tipo, é mais, mais popular, mais popular, cara, não sei, mas também, outra banda que tem, não é Ginger porque o instrumental, ele não tá tão, tão, a produção não é igual a do Ginger, aquela produção moderna, assim, tá ligado, das guitarras, sabe, é, mas assim, é o tipo de som que eu não ouviria, assim, mas também é, tem muita gravação, cara, é a mesma fita do outro som, não é um som que eu iria atrás, mas tipo, se tiver tocando, eu gosto de boa, assim, tipo, pra falar a real, eu até gostei mais desse do que do outro, assim, por causa do seu gostei, mas é, meio gótico, assim, né, tipo, metal, ó, eu acho que é a mina que tá berrando, metal cardigan, cara, de banda que é essa, mano? Mas talvez eu acho que, será? Não, não vou falar nada, velho, fala nada, fala aí, fala aí, o que você acha que é, o que você suspeita? Eu suspeito que seria nacional esse aqui, cara, é? É, pela gravação, será? Cara, não sei. Não sei, mano. Tipo assim, se não for nacional, eu imagino que seja, tipo, aquelas bandas, tipo, sei lá, é, alemã, sei lá, mano. É, é, tipo, cara, não sei, não sei, não sei. Mas eu não curti, eu curti mais o vocal limpo dela do que o vocal extremo, assim, tá ligado? É, eu também. É, o vocal extremo eu achei meio genérico, assim. Tipo, mais o vocal, é, o vocal lírico eu achei mais legal também, velho. Olha, que viagem, eu vou acordar com isso. Então, mano, não é tão, não é tão moderno que nem Ginger, mas também não é tão clássico como Nightwish, assim, tipo, tá meio que no meio, assim, é estranho, cara. Não consigo, não é super produzido. Mas também, caraca, bicho. Mas é uma puta gravida também. É, é. Não, o som é legal. Eu não sei como são os outros sons, esse é mais arrastadão, assim, né? Tem alguns picos de flash mid. Tipo, Type-O negative com dois segundos de flash guarda com o Calyx. É, com Nightwish. É, vem... É doideira. É, tá uma puta mistura doida aí, mano. É, é um som, tipo, mais travado. Eu não sei se a banda inteira ou todos os sons são assim. Eu ouvindo isso aqui, eu acho que eu estou na praia, assim, mano. Caraca, a praia... Não, mas na praia, tipo, aquelas praias de pedra, assim, ó. Saca? O vento bateram na cara. Aquelas praias do inverno, em cima do penhado. Mas é legal esse som. Por gosto, eu curti mais a segunda, embora eu achei a primeira bem mais... nível técnico mais alto, assim, né? Bem mais alto. É, eu achei outro, na verdade, mais legal que esse. Por conta do... de composição e tal. Mas, assim, não é uma coisa que eu pararia pra ouvir, assim. Um ouro inteiro, assim, né? É, o bagulho... é barulho, né, mano? Não tem jeito. Mas eu achei legal, achei, achei... Tipo assim, é engraçado, pode até soar meio, sei lá, errado da minha parte, mas a primeira banda, eu achei que, tipo, ela soa mais como essas bandas prog do final dos anos 80, assim, tá ligado? Mas ela pode ser uma banda atual, porque, como eu falei, tem aquele Between the Bird and Me lá que... Sim, sim. E é uma banda atual, nova, com os caras novos, e que faz... tem essa referência. Que tem essa... E a outra, eu imaginei, tipo, sei lá, um... parece essas bandas mais góticas, tipo, sei lá, meio da Europa, assim, não sei se Noruega. Não, Noruega não, mas, tipo... Não, eu acho que é, tipo, Alemanha, assim. Alemanha, Holanda... É. Pô, uma delas é a brasileira. Seis. Qualquer. Vocês é que tem que me dizer qual que é a brasileira. Eu acho que a brasileira é a segunda. A segunda, se for. Também acho. Ah, não, eu compraria não. Não, cara. Nada a contra, mas o meu consumo é direcionado por outra parada, né? É outra, eu não compraria. É. Talvez, talvez se eu visse... É porque também depende muito. Se eu visse um show deles e achasse animal a execução, talvez eu compraria ao invés de um álbum merchandising. É, sim, sim, talvez. Isso rola muito, assim. Isso rola bastante. Às vezes o som não é o que eu consumo, mas, tipo, eu achei o show animal, achei a banda, os caras, tipo, gente boa pro caramba e falam, pô, essa banda tem que divulgar. Tem que divulgar. É, eu compartilho os meus pensamentos também. Qualquer brasileira. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau, tchau!